Olá, bem-vindos ao Road to GLEX. Olá, o meu nome é Luís Azevedo Rodrigues e sou paleontólogo de dinossauros. Como é que eu decidi ser paleontólogo de dinossauros? Eu não sei bem, normalmente as crianças começam por querer ser paleontólogos logo em terra e idade. Eu já fui mais tarde quando estava a estudar na Universidade, mas lembro-me que talvez tenha sido porque sempre gostei de animais e outro gosto aparentemente paradoxal era o gosto pela História. O percurso que estive a fazer para estudar, para aprender e grande parte do meu trabalho foi feito por um lado no campo, em sítios muito distantes e apelativos, como por exemplo na Patagónia Argentina, mas sobretudo a estudar as coleções que estão nos museus de História Natural. Eu trabalhei de cerca de 18 museus de História Natural, desde a América, América do Sul, Europa e também na China. Eu dediquei o meu trabalho de investigação sobretudo à evolução dos dinossauros sauropodes, aqueles dinossauros grandes, de cauda e pescoço comprido. Sempre tive o gosto pela escrita e pela divulgação de ciência. Sempre gostei de escrever artigos para os jornais, para divulgar aquilo que ia aprendendo para o público em geral e provavelmente terá sido isso que cheguei até ao Centro de Ciência e Viva de Lagos, onde nós pretendemos com as nossas atividades tornar o conhecimento e a ciência e a tecnologia acessível a todos. As pessoas, as famílias, as crianças só podem preservar e proteger aquilo que conhecem e essa é uma missão dos Centros de Ciência e Viva, dar a divulgar, dar a conhecer para que todos possamos preservar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto